Isso, 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 é 22 Music pra caralho! Bate, bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum Balança, hein? Oh, menina, especialmente pra todas as meninas WM que vai mandando pra tu Paralisa, deslize no chão Bate, 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 bate o bumbum Bate, 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 bate Bate, 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 bate o bumbum Paralisa, deslize no chão paralisa, deslize no chão No berco aqui na favela, é o que acontece No berco aqui na favela, é o que acontece Não é nós que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Aê, DJ Falk, é o melhor DJ da putaria Tá ligado não, mulher? Vai segurando, hein? Essa é a 22 music pra caralho Bate, bate o bom Bate, bate, bate o bom Pra balançar, hein? Ó, menina, especialmente pra tu As meninas WM que vai mandando pra tu Paralisa, desliza e no chão bate Paralisa, desliza e no chão bate Paralisa, desliza e no chão bate No beco aqui da favela Isso que acontece, no beco aqui da favela Isso que acontece, não é nós que manda É elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda É elas que pede Não é nós que manda É elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Gozada na boca, na hora do boquete